Bom dia e sejam bem-vindos à revista de imprensa da UTAD-TV. O meu nome é Inés Rocha. E eu sou Margarida Castro. Vamos aos principais destaques da imprensa desta manhã, dia 11 de dezembro. A ruptura do Serviço Nacional de Saúde, o retorno de oito padres suspensos por abusos e os valores investidos na Santa Casa da Misericórdia são alguns dos temas generalistas de hoje. No Correio da Manhã, o destaque vai para o caos que se instala no Serviço de Saúde português, com urgências cheias e serviços encerrados com o tempo de espera a ultrapassar as oito horas. O jornal aborda ainda o acidente entre dois veículos, que matou dois jovens e provocou dois feridos graves. O jornal de notícias mancheta que oito dos quatorze padres suspensos voltam a exercer funções e apenas duas das vítimas estão a receber apoio psicológico. Destaca-se novamente os problemas no sistema de saúde pública, com falta de médicos permanentes em 15 centros de saúde, na sua maioria da região de Lisboa e Valdejo. No Público, escreve-se sobre o ministro Ana Mendes Godinho não revelar informação partilhada acerca dos valores de internacionalização da Santa Casa da Misericórdia. Ex-provedor da Santa Casa avisou sobre o investimento necessário de 30 milhões de euros no Brasil. O jornal salienta ainda a crise na habitação, com rendas de 600 euros para morar numa bagaragem em casas sobrelotadas. Passamos agora à leitura dos jornais desportivos com Margarida Castro. A imprensa desportiva desta segunda-feira dá destaque a Roger Smith, Stefan Eustáquio e às críticas feitas ao árbitro João Pinheiro. A bola realça o percurso de Smith no Benfica. Rui Costa saiu em defesa do treinador alemão. Escreve-se também sobre as queixas de Frederico Varandas relativamente a João Pinheiro. O jornal O Jogo destaca Eustáquio, que é apontado como o herdeiro de Otávio. Vítor Martins treinou no Chaves e atribui-lhe qualidades iguais às do atual jogador do Al Nasser. Este jornal refere também que Alan Varela e Ivan Jaim estão recuperados para o jogo da Liga dos Campeões, que vai opor Futebol Clube do Porto e Shakhtar. Já o jornal Record mancheta as críticas feitas pelo presidente do Sporting, Frederico Varandas, à arbitragem de João Pinheiro, na derrota diante de Vitória de Guimarães. Acrescenta ainda que Benfica estuda novo investimento para um ponto de lança, tendo em conta o baixo rendimento na frente. Foram estes os destaques da imprensa neste dia 11 de dezembro de 2023. Amanhã voltamos a ler os jornais e a trazer as principais notícias do dia. Continua a acompanhar os nossos programas no site ou então no Facebook e no Instagram da Otáto TV. Até amanhã. E aí